Infelizmente morreu afogado. Aonde foi, Rafael Silva? Aonde foi, Rafael? O homem morreu afogado. Foi em Alfenas, viu, Ademir? Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, aqui para a nossa produção, isso aconteceu no bairro Serra Negra. Os militares, os bombeiros foram acionados e começaram a fazer mergulhos. Segundo testemunhas, Ademir, o homem de 32 anos estava numa moto aquática quando ele teria caído, afundou e não voltou mais aí para a margem do rio. As informações, Ademir, são de que o Corpo de Bombeiros, então, começou naquele momento um trabalho intenso para tentar localizar essa vítima. Uma hora e meia depois do início desse trabalho, o corpo da vítima foi localizado, estava aproximadamente 2 metros e meio de profundidade e a 40 metros da margem. O perista esteve no local para fazer os trabalhos aí, mas infelizmente esse homem perdeu a vida, viu, Ademir? Muito bem, Rafael, você falou que foi em Alfenas, mas não foi em Alfenas. Foi aonde? Ah, não foi. Onde foi? Onde foi? Fala aqui comigo no pontinho do vovô. Onde foi? Alterosa. Foi em Alterosa. Os bombeiros de Alfenas, mas foi na cidade de Alterosa. Isso, foi em Alterosa. Infelizmente... 32 anos, Ademir. 32 anos, né? Agora a gente não sabe, a polícia vai investigar também, Ademir, por quê? Se ele estava na mota aquática, ele deveria estar de colete. Será que ele estava de colete e o colete não resolveu ali, né? Trabalho agora para a perícia. Muito bem, então, atenção, Alterosa, infelizmente aconteceu essa tristeza. Isso aí é muito triste, mais uma vez.